Mais uma entrevista para você. Estou aqui com o Sr. Renato Romaneto, Secretário de Turismo e Cultura de Vinhedo. Sr. Renato, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Conta um pouco para nós, qual foi a importância na sua gestão, reabrir esse local tão lindo, tão memorável, o Memorial de Vinhedo e os futuros planos para o 2023. Boa noite. Nós agradecemos a presença e a cobertura aqui no nosso segundo festival de Natal, realizada no Memorial do Imigrante, Tuto Gasparini. Para nós foi de vital importância a reabertura desse espaço para a reconstrução do turismo de Vinhedo, um espaço tão pouco utilizado e que hoje abriga nossa Central de Informação Turística, uma área de exposições itinerantes, associação italiana, associação de artesanato e tivemos agora a reabertura de uma fonte que por muitos e muitos anos não estava funcionando. Então, é um marco muito importante na gestão do prefeito Dr. Dario Pacheco, a reabertura do Memorial do Imigrante e essas atividades. A gente estava falando há pouco que esse é o terceiro evento grande que a gente faz esse ano aqui. Nós tivemos já o Festival de Inverno, no meio do ano, a exposição de um artista local chamado Páfaro e agora o Festival de Natal. Então, é um fomento ao turismo numa região tão importante aqui da nossa tão querida Vinhedo. Eu falei há pouco, né? Como cidadão de Vinhedo, a gente busca trazer e falar em todos os nossos vídeos a questão natural, né? Sou papai também e Vinhedo não carece. Tem muitos locais a se conhecer, o engraçado é que você pensa que você conhece tantos locais e você encontra um vizinho, um amigo, olha, você conhece tal região, tal situação, tal local de turismo e você diga, puxa vida, eu não conheço. E a reabertura desse memorial é de fato não só para a cidade de Vinhedo, mas tantas cidades vizinhas aqui da região, mas uma opção sim, até para você se reconectar com a história daqueles que fundaram essa cidade, que são os italianos. Daqui a pouco vou fazer uma entrevista com o Juliano. Você não pode perder essa entrevista. Sr. Renato, do ponto de vista mais do que como gestor, né? Como cidadão de Vinhedo, me fala, pô, quanto tempo você está morando aqui, se você nasceu aqui. Existe essa ligação, né? Nós com a cidade. Me fala esse sentimento de você ter essa bênção, essa oportunidade como gestor, fazer. Lógico, muito mais por estar à frente da questão pública. Fala um pouco para a gente, como é que é para o senhor, como homem, esse sentimento como cidadão de trazer novidades para a cidade. Bom, eu sou de Vinhedo, né? Nasci aqui, me formei aqui, trabalhei 16 anos em São Paulo. Então agora eu só tenho, assim, um orgulho, um sentimento de prazer de poder trabalhar pela minha cidade. Então poder reabrir esse espaço, reabrir o teatro municipal, o portal com essas atividades, ter duas centrais de informações turísticas, os parceiros que nós temos na cidade, né? Destacar que há a Vetur, que vai trabalhar conosco agora na reabertura do Portal do Cristo. Então equipamentos que por muitos e muitos anos não eram conservados, poder reabrir, para mim particularmente, é um motivo de muito orgulho. E agradecer a gestão do Dr. Dario Pacheco, que acredita que o turismo traz esse movimento natural de desenvolvimento sustentável para a cidade. Então só agradecer, e vocês que são de Vinhedo, aguardem. Ano que vem a gente vai estar falando com as escolas, apresentando tudo o que nós temos e fazer um destaque também. Vinhedo acabou de ser selecionada, premiada como top destino turístico pelo estado de São Paulo, no turismo rural. Aí me perguntaram, poxa Renato, mas tem turismo rural em Vinhedo? Falei, tem! Acabamos de lançar um guia com mais de 40 opções de cultura e de lazer aqui na cidade. Então depois eu vou compartilhar o link com vocês. Lançamos sexta-feira. Ele é áudio descritivo, a gente vai tornar nosso turismo um pouco mais acessível. Então é com muito orgulho que a gente está desenvolvendo esse trabalho por Vinhedo. Muito obrigado por dar esse spoiler para todos os nossos assinantes, as pessoas que estão inscritas. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E está vendo? Vinhedo é muito mais do que os teus olhos podem ver. Espero que aqueles que estão chegando aqui agora, os que vão chegar, esse vídeo vai ficar aqui por muito tempo no ar, possam realmente reconhecer. E, quiçá, escolher em Vinhedo, como eu escolhi com a minha família, né? Vim de muito longe, 3 mil quilômetros de distância, para morar em Vinhedo. A diretoria da Vinhedo Vila veio do Japão e realmente encontrou em Vinhedo uma família. E isso não tem preço. Renato, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas palavras. Sucesso na sua gestão para 2023 e toda a equipe. Eu que agradeço. Fica ao convite. Visite Vinhedo. Faça parte da nossa história. Muito obrigado, Renato. Coração, cara, um abraço. Chegando quase ao fim aqui do evento, em meio à neve. É isso mesmo. Neve em Vinhedo. Eu estou com o senhor José, gerente de turismo de Vinhedo. Senhor José, muito obrigado pela entrevista, por esse suporte nos bastidores. Fala um pouco para o pessoal que está nos assistindo, sua função. E agora que reabriu o Memorial, quais são os horários de, possivelmente, visita. Fala para o pessoal, faz um convite pessoal para poder conhecer aqui o Memorial. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o José Carlos, gerente de turismo. Trabalho aqui no Memorial do Imigrante, que foi aberto por essa nova gestão recentemente. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui trabalhando ao prefeito Dr. Dario, ao Heitor, diretor de turismo, à Duca também, que fortalece aqui a gente, o turismo da cidade, a toda a Secretaria de Cultura e Turismo, a Marli, todo o pessoal, Melina, todos os colaboradores, Zaneia, que é onde esteve colaborando aqui com a gente também, a Jéssica, todo o pessoal da Secretaria. Principalmente ao Renato aí, ao secretário, por dar essa oportunidade, né? Estarmos trabalhando, mas também é prazeroso estar fazendo esse trabalho para a população de Vinhedo. Esse espaço aqui foi inaugurado em 2007, foi fechado também há muito tempo, estava fechado recentemente, ficou uns sete anos, né? Fechado aqui já foi usado, já teve outras utilidades para outras secretarias e a gente resolveu retornar o que realmente esse espaço é a identidade dele, o que tem que ser feito e a gente estamos trabalhando nisso. Fizemos algumas reformas, junto à Associação Italiana, a CIVI, a COVEC, a Associação Vinhedense também de Turismo, né? O Celinho, o Juliano Gasparini, a todos aí, presidente do Conselho de Turismo, estamos trabalhando juntos para fazer um turismo e principalmente, a trazer lazer para o pessoal aqui para a população de Vinhedo e da região, tá? Aqui hoje está acontecendo o evento de Natal, né? De Vinhedo, né? Muito legal, teve neve aqui artificial, Papai Noel, a exposição dos alunos do artesanato, daqui do Centro Cultural, né? Dos alunos e está sendo muito legal, foi um sucesso, né? E com esse sucesso, com certeza, ano que vem vamos estar realizando vários outros eventos desses, né? Bom saber disso que a gente perguntou da Gorinha. Tá vendo aí, pessoal? O convite oficial está feito. Já que você tocou nesse assunto, tem algum spoiler que você possa utilizar para 2023? É, o que alguns podes, assim, exato, não tem para falar. Mas eu tenho para falar que a nossa festa da uva e do vinho vai acontecer, não vai ser como geralmente aconteceu todos os anos, que geralmente acontece no mês de fevereiro, né? Esse ano a gente está buscando uma programação diferente, buscando a identidade da cidade, e ela vai acontecer não no mês de fevereiro, mas no final de março, para o começo de abril, né? E aí não vamos ter shows regionais e vamos buscar a identidade da cidade realmente, valorizando os agricultores aqui, né? Principalmente. Esse ano conseguimos o topo e destino turístico na área rural, né? No destino, o turismo rural da cidade. Ganhamos esse prêmio em primeiro lugar. 130 cidades participaram desse prêmio e a gente ganhou em primeiro lugar. Não a gente, mas quem ganhou foi os agricultores, os donos das adegas, o pessoal aí. Então esse prêmio é deles, né? E vamos estar buscando valorizar cada vez mais a nossa identidade e a nossa cultura daqui do município. Então a nossa festa da uva é o principal evento aí que a gente está me esperando e com certeza vai ser um sucesso. Zé, muito obrigado pela participação. Pessoal, ficou sem um spoiler. Março, festa da uva, uma festa muito linda, já pude acompanhar pessoalmente como morador de Vinhedo. Traga sua família, traga seus filhos, é um momento de comunhão da cidade. E você pode acompanhar nas imagens aí o encerramento da neve, um ponto alto da festa para a criançada aí que pode vir aqui acompanhar, jovens, adultos, todas as idades. É isso que Vinhedo proporciona a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Zé, muito obrigado novamente pela entrevista. Sucesso na sua gestão, sucesso no teu trabalho. E com certeza a gente vai fazer muito mais documentários, matérias específicas do Memorial. Sim, o nosso passo aqui está aberto, o Memorial, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Dando informações turísticas, mostrando um vídeo bacana de Vinhedo para quem quiser conhecer a cidade. Mostrando o aplicativo Visite Vinhedo, que é um aplicativo bem bacana, onde ele passa todas as informações, horário de funcionamento, descritivo de todos os empreendimentos, que tem bastante aqui no município. E agora também fechamos uma parceria com o Hopi Hari, onde aqui no Memorial estiver fechado de sábado e domingo, no portal principal da cidade, que é o portal do imigrante, está aberto, né? Junto com o Hopi Hari, lá os colaboradores do Hopi Hari, também passam todas as informações do município, né? E também vende passaporte também do Hopi Hari. Então a gente está tentando dar todo esse suporte para divulgar a cidade e oferecer o que Vinhedo tem de melhor. Obrigado a vocês. Obrigado. E ó, Hopi Hari, um dos maiores parques da América Latina, se não o maior, fica no município de Vinhedo. Venha trazer seus filhos, garotada aí, seus sobrinhos. É um lugar maravilhoso. José, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Sucesso, um abraço. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Pessoal, estou aqui nessa fonte, bela fonte, que estava há mais de 10 anos fechada. E vamos conhecer agora o senhor Valmir Galo, que está aqui ao meu lado e vai contar um pouco. Sr. Valmir, muito obrigado pela entrevista, está bem? É isso. Me conta um pouco como é que foi esse trabalho de restauração, né? O senhor foi o responsável por restaurar essa bela fonte há mais de 10 anos fechada. A convite do Juliano é ver se a gente não queria dar alguma maneira de recuperar essa fonte. E foi um trabalho bastante difícil, faz 60 dias, mais ou menos de muita batalha. Muitos problemas nós encontramos na recuperação dela, encanamento escorado, entupido. Então a gente conseguiu motores tudo queimado. E a gente, graças a Deus, conseguiu com muita batalha, conseguimos recuperá-la. E acho que ficou essa linda fonte aí, que aí até acabamos aproveitando e colocando o nome do meu pai, Sebastião Galo. Bem, sim. Foi um dos primeiros corretores de imóveis e vinheiros, tá? Grandeceu muito aí, fez muitos negócios na cidade, trouxe muitas empresas, muitos negócios aqui para a cidade. Nós temos aqui uma conduta na Vietv Live de trazer vida em todos os vídeos que a gente faz. Eu posso ver o senhor aqui emocionado. Me conta a sua sensação, não só como empresário, mas ter trabalhado nessa obra, como cidadão de Vinhedo. Como é a questão da sua alegria, da sua alma e da equipe que participou dessa obra? É, olha, a gente tem uma equipe, a gente já montou uma equipe da parte da construtora e a gente conseguiu recuperar essa fonte. Fizemos um trabalho bem gratuito. É muito gratificante a gente conseguir ver isso aqui. Foi muito emocionante da hora que a gente conseguiu recuperar e pôr isso aqui para funcionar. Foi muito, mas muito legal mesmo. A gente me sentia assim, uma realização bem intensa, bem profunda, assim, sabe? Então a gente conseguiu deixá-la aqui, né? Uma coisa bonita para a cidade, né? Porque nós estamos aqui na cidade há muitos anos, nós estamos todos italianos, né? Então acho que se recuperar esse memorial com essa fonte aqui e tudo, então acho que foi muito importante para a cidade de Vinhedo e emocionante, e gratificante para a gente também, para toda a nossa família, né? Minhas filhas, a Gabriela, a Ariane, minha esposa, a Manidez, entendeu? Então a gente foi muito gratificante conseguir recuperar isso aqui, foi emocionante. Eu quero enfatizar aqui que o Sr. Valmir é proprietário da imobiliária Galo, que agora o nome é Solag. Me conta um pouco do seu empreendimento, quanto tempo de mercado e os planos para 2023, Sr. Valmir. Olha, nós temos aqui, a nossa atividade começou com o meu pai em 1965, tá? Aí ele durou durante anos, em 1989 eu e meu pai, nós fundamos a Galo Imobiliária na época, tá? E hoje, infelizmente, ele veio a falecer há seis anos atrás, mas aí mudamos aí para uma questão de estratégia, para melhorar, para crescimento, então nós viramos Solag, hoje a empresa é a mesma, a estrutura é a mesma, só que cada vez melhor, com mais tecnologias, né? É uma parte toda da informatização que nós temos hoje, então a Solag hoje é uma empresa que está crescendo bastante, que está tendo muito sucesso e está podendo proporcionar aqui para a cidade de Vinhedo, tá? Uma situação muito boa, tá? Na parte do mercado imobiliário. Nós estamos aqui há 33 anos já com a Solag, né? Que agora é Solag, e a gente está tendo muito sucesso, tá? Hoje eu tenho a Gabriela e a Ariane, que estão também à frente e estão na direção da imobiliária, junto comigo, então a gente está tendo muito sucesso, então é uma empresa familiar, com um espírito de crescimento, e crescendo bastante, e se Deus quiser, a gente vai cada vez mais alcançar maiores sucessos ainda, eu tenho certeza. Eu sou piloto de avião, e eu não vou te falar isso por falar, é como eu te falei, nossos vídeos buscam ser muito vida. Desejo ao senhor, à sua equipe, voos altos, voos longos. O senhor tem uma história de 33 anos, toda a equipe da Vietv Live valoriza muito isso, o ser humano está por trás. Obrigado por todos esses anos empreender, gerar emprego, gerar renda para a cidade, e que em 2023 e tantos outros anos que vão vir à frente, o senhor possa estar liderando a sua equipe, e tratando os clientes com amor e com essa emoção e o brilho nas áudas que eu estou vendo aqui agora. O senhor vai me muito obrigado, obrigado pela sua obra. Obrigado, é uma satisfação imensa, e sucesso para vocês, tá? Obrigado. E você vem tão longe, seja bem-vindo ao Vinhedo, tá? Obrigado. A gente agradece muito, é de coração, a gente recebe todas as pessoas que vêm para cá. Venha conhecer o Memorial de Vinhedo. Um abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri